Emerson Brasa novamente na área, estou aqui para falar para vocês de alguns acessórios que tem na minha loja virtual Que lá também tem alguns eletrônicos aí também, beleza? Se você que no mundo, hoje nós estamos no mundo globalizado, então Emerson Brasa Music tem que se manter atualizado Então é isso aqui, se você quiser comprar esse adaptador aqui ó, na minha loja virtual, também tem É só entrar lá no site www.emersonbrasamusic.com.br E para que serve isso aqui? Isso aqui é o seguinte, você vai usar o seu notebook, geralmente os notebooks tem duas entradas só Entendeu? Então com esse adaptador você vai ligar essa entrada no seu notebook e você vai ter mais quatro entradas aqui ó Você vai poder ligar o seu celular, pôr ele para carregar, beleza? Pôr o pendrive, você que sabe aí Beleza? Então é diversas utilidades, tem lá no meu site lá, o precinho está lá baratinho Se tiver dúvida, manda e-mail para mim agora, agora já nesse vídeo aí, dá um curtir nesse vídeo, aproveita e compartilha com a sua galera aí Emerson Brasa, arroba gmail.com Meu WhatsApp, meu Nextel é 11 9472 82488, beleza? Também temos acessórios aqui ó, Jack Roldana, beleza? Esse aqui é o Jack Roldana, beleza? Esse aqui serve para vários instrumentos musicais aí, para você estar plugando no seu cavaquinho aí, no seu banjo, no seu violão Beleza? E quem comprou esse Jack Roldana foi o Jackson, Jackson Silveira Vou estar mandando para ele aí, beleza? Que ele já comprou alguns produtos na minha loja virtual E vou estar mandando para o Gilberto Silva, que é lá de Carapico Iba, São Paulo, valeu? Valeu Jackson, valeu Gilberto E é o seguinte, outra novidade aqui na minha loja virtual, é a captação Brasa Som Que serve tanto para instrumentos de corda, como também instrumentos de percussão Essa entrada aqui, você vai ligar internamente, tem a outra ligada, a outra entrada externa que você vai poder estar utilizando Beleza? Entra lá no site, dá uma pesquisada sobre esses captadores aqui, beleza? Aqui já falei, beleza? Também tem celular, celular baratinho aqui também, ó Se você quiser comprar um celular baratinho, é só entrar no site lá, que também tem, beleza? Aqui ó, legal para você, celularzinho, baratinho para você A pronta entrega, galera, essa aqui é a única peça, beleza? Agora eu vou estar mostrando mais um produto aqui Deixa eu ver quem comprou esse produto aqui, vocês sabem o que é isso aí ou não? É um carrinho, certo? É um carrinho, um carrinho Quem acertou, é uma perua, beleza? Só que essa perua aqui é o seguinte Essa perua, geralmente a gente era criança, a gente brincava com a peruinha dessa aqui Empurrando ela, certo? Amarrava uma cordinha ali E saia puxando a perua na mão, certo? Hoje em dia, no mundo tecnológico Muda totalmente a coisa Então eu estou procurando aqui quem comprou Foi Fábio Ernesto Fábio Ernesto comprou através do meu site Essa peruazinha aqui Então eu vou mostrar como funciona essa perua aqui, rapaziada Certo? Essa aqui é a perua do mundo globalizado aí Beleza? Do tempo que a televisão é colorida Do tempo que a televisão é colorida, não Televisão 3D, né? Hoje em dia é tudo 3D Beleza? Então é o seguinte Essa peruinha bonita aqui, ó Beleza? Legal, ó Antigamente não sei empurrar Você pode empurrar aí, ó Empurrar aqui, ela vai passar aí na sua cara Passou a milhão aí, ó Passou a milhão na sua cara, voltou Só que é o seguinte Hoje em dia funciona assim, ó Alguns grandões, outros menores Um pequenininho que aquele aqui é danado Certo? Já tá valendo Essa perua Pode ser sua, galera Aí, ó Mas é isso aí Agora são 16 horas mais 37 minutos Essa perua do mundo moderno Tem no meu site Aproveita e entra lá São poucas peças Desliguei, ligou o farol Hoje é o seguinte Dia 26 de 5 de 2014 Compra essa perua, vai lá Não adianta ser comprada aqui 10 anos Que não vai ter mais esse produto Vai ser outro produto Outra tecnologia avançada, entendeu? Então aproveita Você que tá vendo esse vídeo agora Já encomenda a sua É baratinho isso aqui, rapaz Baratinho pra você dar de presente Você não sabe o que é dar de presente aí? Você pode dar essa perua Pode dar esse acessório aqui Que todo mundo tá usando isso aqui hoje em dia É celular, entendeu? Então você tem que se modernizar Vai no teclado Aperta o F5 aí Aperta o F5 aí Vem pro mundo moderno aí, galera Ligou a perua E tá rolando som, tem até farol Com essa perua você não fica no escuro não É o seguinte, aqui ó Você pode colocar O fone de ouvido Aqui pra carregar Pendrive Cartão Mini CD Pra você gravar Faz barulho isso aqui Pera, deixa eu desligar aqui Desligou Faz muito barulho isso aqui Muito alto Som muito alto aqui Só sai por aqui Alto demais Então é o seguinte Essa perua aqui, ó Tem o fone de ouvido Entrada de fone de ouvido Entrada USB E mini Cartão aqui Pra você colocar suas músicas Vai no computador Salva suas músicas Coloca aqui E rola a sua festinha Pra você ver Essa perua aqui tem mais som que o meu Fiat Uno Essa perua aqui Dá mais som que o meu Fiat Uno E quem sabe a verdade É a verdade mesmo, hein Beleza? Então é o seguinte Muito obrigado a vocês que acompanham o trabalho Entra agora mesmo no site Já faça o seu pedido É o site Esse aqui, ó Pra relembrar, ó www.emersonbrasamusic.com.br Entra lá Já faz o seu pedido Compre cavaquinho Compre violão Compre banjo Compre tudo Valeu? Um abraço